Hoje, em Coração Douro. Sim? Sem nada a perder. Domingos põe tudo em jogo. Algum problema? Mantenha uma enfermada, por favor. Então, mas afinal, o que é que ele tem? Ainda não sabemos. E faz soar os alarmes. Onde é que está o teu pai? Oh, está quieto, Domingos. Larga a arma. Larga a arma. Na cadeia? Não. Teu pai fugiu. Esta noite, na SIC. Coração Douro. Um país inteiro.